Meus companheirinhos, estamos recebendo hoje a visita de um mestre que encanta o Brasil há várias décadas, com seus poemas, seus causos, seu jeito brasileiro de ser, meu querido com o padre Rolando Boldrino. Rolando, eu, como você, sou um apaixonado pelo grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, um recital com o Lima Duarte, que antes foi você que fez, não é isso? Sertão, Sertão. Sertão, Sertão. Você fez uma época, depois eu fiz com o Lima e com o Papete. Grande Guimarães Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre acontece. O mundo se resolve. Mas se não tem Deus, há de a gente perdidos do vai e vem. E a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É todos contra os acasos. Mas se tem Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois, no fim, tudo dá certo. Testo e explico. É que todo mundo é louco. Eu, você, sou aí, nós, sou em casa, sei lá. Todo mundo é louco. É por isso que se carece muito de religião. Para desdoidar. É, para desendoidecer mesmo. Porque reza é que cura da loucura. No geral, muita religião, seu moço. Eu, cara, não perco a ocasião de uma boa religião. Aproveite de todos. Uma só para mim é pouco. Talvez não me chegue. Ou tem muito pecado. É, eu bebo água de tudo quanto é rio, como lá diz o outro. Ó, eu rezo cristão, católico, embrenho certo. E aceito as preces do meu compadre que ele é bem, que a doutrina dele é do Chico Xavier. É do Kardec. E quando posso, vou no Mindubim, onde o tal de Matias é crente e metodista. A gente lê, ah, tá a Bíblia. E xingamu de pecador um ao outro. Metodista xingamu de pecador um ao outro. E ora, e ora cantando hinos belos lá deles. Tudo isso é que me aquieta. Tudo isso é que me suspende. Eu vim embora e na hora cantou um passarinho. Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando, assustado, espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho A viola, eu e Deus Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões Na poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Os catiras de uma mulher Ei, essa hora Da gente se embora é doída Como é de ilurida Eu, a viola e Deus Um grande poeta, acabou Você também conhece bem Também é minha fonte de inspiração Principalmente para os meus personagens Se trata de Iobento É, Iobento É o maior poeta paulista Feliz De quem tem boca para falar É tão gostoso a gente conversar Conversando, se entendendo Numa prosa direita A vida inteira se enfeita Que nem as plantas quando está florescendo Quando a gente conversa sem brigar Tudo cabocla junta para falar O pensamento adoça com melado Açúcar rapadura De cana é bem madura Que de tão doce Fica em té enjoado Caboclo bão do meu sertão Quando ele trabalha Porque uma reza que o machado E a fuice estiver rezando Quando ele está plantando Deus fica abençoando E vende tudo de pertinho A disfarçada às vezes num passarinho Que vai rir E o vento canta E o vento canta Que bonita que está Sua roça de mi Só cai quem plantou Deus já ajudou meu fio E o caboclo bão Para no carreador Imaginando contente O mi já agrandou O feijão está coído O mantimento é certo Olha depois Para o pasto Ver o chiqueiro perto Ver a fia que vai buscar água na fonte A morte que foi ontem Que com a dita casemos E já está a mocinha Júlia Está em ponto de casar Sabe pegar na aguia No fogão não se aperta Inducadazinha jeitosa Morte que anda arriscando o zóio Com Zé Rosa Será que ela tem pressa De me ver avô? Nos brejada e taboa A saracura assustada Com o trupé de um cavaleira trote Quebrei três potes Quebrei três potes Quebrei três potes Quebrei Caboclo bão Do meu sertão A morte Para o que eles fazem Tão pouco de nós É hora de eu mostrar Para o mundo inteiro Que nós somos De Vera Brasileiro O Brasil agora Tem que fazer Que nem os pais Quando junta A fiarada toda Vai dar para cada fio Uma empreitada E falar como Quem não precisa pedir E falar como quem não precisa pedir Há de não precisar De roubar Há de não precisar de mentir De escravizar ninguém É hora de honrar o Brasil E ser um homem de bem Na segunda grande guerra O Brasil participou Que acabou em 45 Aquele caboclinho Da roça Que tinha a mãe dele Viúva Belinha Tomando conta dele Foi convocado Para ir para a guerra E ele estava preocupado Como é que ele ia Começou a despedir primeiro Despedir das coisas Porque caboclo gosta De despedir das coisas Tem amor nas coisas Então começou a despedir Do riozinho Que passava no fundo Do sítiozinho dele Da mangueira Que dava sombra Para ele Da casinha Onde eles moravam Casinha de pau a pique Começou a despedir Da mulinha dele Foi despedir No curral da mulinha Deu um beijo na mulinha Despedindo das coisas E ele estava muito preocupado Era de pensar Quando ele falasse Para a mãe dele Que ele tinha sido convocado Para ir para a guerra Como é que ele ia fazer Como é que ela ia reagir Mas minha mãe Eita veinha boa Não é dessas mulher Que se a derrete à toa Quando eu falei para ela Que estava escutando O chamado do Brasil Que queria que eu fosse Um soldado Para guerrear A dom de precisasse Que nem que todo santo Me ajudasse Minha mãe me olhou Se riu E me abraçou Ela que é tão veinha Ela que é tão fraquinha Ponhou naquele abraço As forças que ainda tinha E me abraçou Me apertou Me ataracou Com tanta força Quem está sentindo Os olhos Um calor diferente E chorei De repente De contente Porque minha mãe Não chorava Enquanto me abraçava Dizia Vai filho Vai servir E defender o Brasil Eu prefiro Ficar cega Para nunca mais Eu enxergar Do que ver E escutar Taliquar Assombração Que atropela um cristão Qualquer um chegar Para me falar Que meu filho É um covarde É um patife É um traidor Vai filho Vai servir E defender o Brasil O Brasil Te chamou Aplausos Aplausos Sou caboclo Sou menino Nas veredas Da idade Sou cigarra No verão Planto vozes Do sertão No coração Da cidade Andarilho Canta o chão Sentinela Dos reduxos Assustando tentações Exorcisos Viadutos Viracina Fera boi De cantoria Certeira Contra a força Dos currais Da represa Da esteira Sou sereno Da manhã Que serena Acauã Sou o fulor Da laranjeira Andarilho Andarilho Canta o chão Sentinela Dos reduxos Assustando tentações Exorcisos Exorcisos Viadutos Viracina Fera boi De cantoria Certeira Contra a força Dos currais Da represa Da esteira Sou sereno Da manhã Que serena Acauã Sou o fulor Da laranjeira Acauã 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 Andarilho 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 Canta o chão Sentinela Dos reduxos Assustando tentações Exorcisos Viadutos Viracina Fera boi De cantoria Certeira Contra a força Dos currais Da represa Da esteira Sou sereno Da manhã Que serena Acauã Sou o fulor Da laranjeira Sou pora Sou pora Sou pora Alina Messina Rezadeira Madrinha Dos cantadores Eu sou a prosa Mineira Eita 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 A miséria Eita Oi Jorge Eita Meus encontros E as pernuras E as poriqueiras Eita Eu estou aqui Viva Seu boldrinho Me dá bencinha a ver Com a santestrindade Seu nós todos Eita Se eu pegar um velhinho Desse atrás de uma moita Eu faço uma bagaceira Eita meu filho Deixa eu ver Como é que está Meu encanto Meu filho Quem te botou Quebrantou E ódio É homem ou mulher Nos pedir de Deus A vez Maria Meu rei Desconjuntado Espinhala Caída Descontentamento Afrouxamento Entupimento Abençoai Abençoai A levantai A levantai A levantai A levantai Que nunca há de faltar Né Mas deixa eu ver direito Assim Parece que está dando Um trem aqui Ô dó Está pergando a cor Ô dó Fica 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 com fé Pé de fé A levantai Abençoai Tirai de abençoai Está difícil Está difícil Complicou Complicou Seu Boudrinho Complicou Você vai dizer Assim para a Patrícia Quando você chegar Em São Paulo Vai dizer para ela Assim Olha Bota um copo De água Na hora de dormir O dó Está voltando A cor Ó Ô dó Você vai falar Com ela Assim Bota um copo De água Botar Uma minhoquinha Dentro Duas pimentazinha Malagueta E uma flor De cheiro Pode ser margarida Bota lá dentro E manda ela Falar assim Com fé Ô dó Voltou a cor Está ficando feliz Aí ela vai dizer Assim com fé Boudrinho Olha Ela vai dizer Assim Pombinha Pombinha Do meu coração Pombinha Pombinha Não olha Para o chão Pombinha Pombinha Vira um pombão Depois chega e conta Viu Dá bem Dia Vem Jair 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 Ei Jair Jair Bem te vi Bem te vi Andar Por um jardim Flor Chamando os bichos De amor Tua boca Pingava Mel Você conhece o Sistema Fieng O Sistema Fieng é SESI e SENAI É Fieng, Sieng e IEL É a força da indústria É tecnologia e inovação Segurança e saúde no trabalho É educação e formação profissional O Sistema Fieng é o apoio que os empresários precisam para produzir e crescer É mais desenvolvimento para todos Para a indústria Para você Sistema Fieng Um investimento da indústria Ítlói Vem Tchau.